A gente sempre fala que, primeiro de tudo, é entender aonde o seu prospect, o seu consumidor está. Parece óbvio, mas não é muito, não. Tem que entender a jornada, o ciclo diário dele, para que você consiga atingir a comunicação e realmente tornar-se relevante para ele no momento, na mídia e na forma com que ele vai enxergar o seu conteúdo. Então, é preciso que cada segmento de negócio e de serviços é mais complexo, eu digo isso pelo caso do segmento de seguros, que é sempre diário da gente comunicar, não é simples, mas é importante entender aonde o seu público-alvo está e como você pode atingi-lo da melhor forma possível. Então, eu acho que essa é a primeira informação, não é simples, é um estudo, mas tudo tem que começar com uma observação, não é mesmo? Senão, fica muito mais difícil de você, sem planejamento, alcançar os seus objetivos. A segunda dica que a gente troca aqui com vocês, é que é sempre importante que todas as comunicações das empresas sejam convergentes. Outra dica que parece óbvia, nem sempre a gente realiza isso. Então, desde aquela assessoria de imprensa que fala com os veículos externos, até a comunicação que você faz quando alguém entra nos seus sites, em todas as suas redes e naquelas comunicações mais ativas mesmo que você usa mídias. Se você conseguir ser convergente na mensagem, no conceito e, principalmente, naquilo que você quer tornar mais perceptível e destacar, isso ajuda muito. E nesse ambiente de mídias sociais, se você conseguir fazer com que o cliente chegue até você e, quando você chegar até o cliente, você tem uma mensagem bem forte e bem verdadeira, porque isso é fundamental, é passar verdade na sua comunicação, o cliente vai perceber, você vai ser relevante e, obviamente, você vai conseguir ter mais negócios em função disso.